Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez eu vou seguir pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft Atividade. E hoje eu tô com um cara, mano. Vocês têm que descobrir quem é esse cara aqui, ó. Quem será ele, mano? Você tá diferente, cara? Comenta aí, hein. E aí, cara? Agora todo mundo já sabe, tem o Nick já. Já pode falar. Ah, mano, eu tô bem triste, velho. Já era o segredinho. Ah, mano, mas não tem como eu fazer o segredo o vídeo todo, né? Você vai ter que falar. É, 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 true da true. Oi, Jotinha. Você sabe que eu não tô, eu não tô a pé ainda, né? Por que você tá com esse peitoralzinho bonito e você morre numa só? Eu ganhei no coisa no Pac-Man. Você ganhou no Pac-Man? Aham. Aí, você conhece o The Prince? Eu posso matar ele? Ó o meu Big Bear tá fazendo. Não, mano, é o The Prince. Ele é meu, ele é meu Prince. Tô brincando, Luiz. Eu não fui matar ele, não. Mas, gente, tô aqui com o Luiz hoje. Chamei o Luiz pra participar aqui do vídeo e fazer... Ah, bom, obrigado. Fazia tempo que o Luiz não aparecia por aqui. O canal do Luiz vai estar na descrição. Ele também participa da série, pra quem não sabe, óbvio, ele tá aqui no mapa. É porque ele participa. Então, passa lá no canal dele, se inscreve lá. E, gente, deixa o like aí no vídeo, mano. Pra vocês, né, pra sempre continuar aí também. Lembrando que isso é mais um vídeo hoje, às 8h15 aqui no canal. E eu faço live também todos os dias na Steam Crest. O Luiz também tá fazendo live lá. Então, eu baixo o aplicativo e saia a gente lá na Steam Crest. Porque, mano, sempre, todo dia, mano, tem live, né, não, Luiz? Eu tô tentando te pescar, mano. Mas você não é um peixe. Eu não sou um peixe. Só você é um peixe. Ah, mano, eu tô bem triste. Eu queria que você fosse um peixe. Mano, você... Não sou um peixe. Se fosse um peixe, eu tava aqui, ó. Mas eu não sou. Ô, Jotinha. Só, olha o que que eu ganhei do The King. Mano. Que bonito, né? Cadê? Você quebrou o meu negócio sem silk touch, mano. Eu tô bem triste, mano. Eu pensava... Ô, Luiz, desculpa, mano. Eu pensava que... Eu tô bem triste, mano. Mano, eu pensava que podia quebrar normal. Não, eu tô bem triste, mano. Ó, Luiz, toma aí. Deixa eu fazer uma baladinha. Você nunca... Por que você tava querendo dar uma baladinha pra minha mãe direta, isso daqui? Ó, mano, você tava vendo isso? Eu queria ir pra baladinha. Fiquei sabendo que na tua casa tem uma balada. É isso aí mesmo? Confere. É, vem cá, mano. Vem cá na minha casa, mano. Eu lhe convido a visitar o meu... O meu humilde... E... Castelo. Ah, ele tá ficando diferenciado, mano. Você vai ver. Você vai ver. Olha só. Ele tá bonito, hein? Ó, você mudou. Antigamente não tinha teto. Você viu que eu que tirei o seu... O seu... O seu chão? Sabia que eu que tirei? É, eu vi. Eu vi que você tirou o meu chão. E eu entrei aqui e tava até por causa do meu chão, né? Eu fiquei, tipo, sem chão. É porque o chão tava todo de terra. Eu falei, não. Ele vai botar um bloco decente. Você viu a porta? Eu vi. Eu achei muito bonita. Parece aquela do Orion, né? Eu acho que é igual, não é? Não, mas ele que copiou, entendeu? Eu acho que... Eu tinha visto que ele tinha colocado antes... Mas quem... Peraí, quem começou a série primeiro? Surgiu isso daqui... Daí... Quem começou a série primeiro? Não, achei justo. Eu acho justo. Eu não tô defendendo o Orion, não. Quem tem mais... Eu não tô defendendo o Orion, não. Quem tem mais episódios, eu tô ligando. É verdade. É true. Não tô negando. Eu acho que eu sou o crime mais episódio na série, sabia? Sério? Quantos episódios tu tem? Eu tô, acho, com 36. Sério? Eu sou o único que tô passando todo dia aqui. Tipo, a J. Eu acho que a J também tem. Eu e a J, tá igual. Cês tão louco, mano. Eu tenho... Acho que eu tô no 20 agora. Acabei de chegar no 20. Eu tô louco. Mas Luiz, vem cá, mano. Vem visitar a minha casa. Vem por aí. Ó. O que é que tem por aqui? Será que você é uma coisa pra eu roubar? Nossa, o cara já era pensando... Eu queria mostrar a minha sala de baú gigantes aqui, ó. Bonitão, ó. Que bate com a cabeça na parede? Mano, Luiz tá... Gente, o Luiz tá falando que tá batendo. Não tá batendo, mano. Gente, ó. Quem tá achando que tá batendo a cabeça na parede, escreve aqui nos comentários. Fala. Tá batendo a cabeça na parede. Porque fala que você não tá batendo a cabeça na parede. Mano, não tá. Ó, Luiz, tá normalzão, ó. Mas é que bate. Bate a cabeça na parede. Tu vai quicando assim. Tu vai batendo primeiro, depois vai pro segundo. Meu céu. Tá batendo. Gente, quem concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Eu vou ficar bem feliz. Pra sua felicidade, todo mundo vai fazer isso, mano. O que que você vai guardar isso daqui? Não, eu não vou colocar meus itens aqui. Eu vou transferir lá de cima, aqui pra baixo. Mas você tem tanto item assim? Não, mas eu só queria, sei lá, causar, tá ligado? Sim. Ah, tu queria só que ficou-se bonito. Ah, eu só queria só. E hoje, o que que nós vai fazer aqui de bonito? Então, mano, você tem a armadura do Avaritia fuzona aí, né? Toda bonitona e tal. E eu recebi alguns comentários aí do pessoal falando assim. Jotinha, testa a armadura do Avaritia contra essa armadura do vampiro. Porque minha armadura do vampiro, a noite eu sou imortal, Luiz. Não sei se você sabe. Ah, sei. Mas será que tu não morre mesmo com uma espadada do infinito? Eita, a gente vai fazer vários testes hoje com você, entendeu? Você vai ser minha cobaia. Só que eu não tô achando meu peitoral, mano. Ô, 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 Jotinha, mas eu tenho que dizer que logo a gente vai ter um desconcentro aqui, um mal-entendido. Por quê? Porque eu vou virar uma bucha Um bruxo, no caso Você não vai virar um bruxo, mano Eu vou, mano É sério isso? Nossa, a gente vai ter uma treta, mano Bonita aqui agora Mas você sabe que eu tenho cruz de prata Isso tudo tem no negócio, né Ah, combeiro Mas você sabe que no meu lado não é do mod De coisa, né, de vampiro Essas paradas Tipo, é do coisa, dos heróis É Ménesis? Aham, olha Tá, vem aqui fora, Luiz Eu quero só testar Dar um porradão na sua cara Vamos lá na pista do kickbox Ah, pode ser, então Deixa eu colocar o outro pitoral Porque aí eu não consigo Vamos lá Ela é mais a espaça, sabe por quê? Porque tem naves espaciais Tem agora Nave espacial nisso aqui? Não, mano, era pra ser nave tipo avião Não é espacial, não Meu Deus Você tá pronto? Pronto, mano, vai Me dá um tapa Não, normal Na mãozinha, normal Normal Eu não consigo nem te bater Nossa, que bad É que eu tinha um teste Na verdade, mano Eu sou imortal, Luiz Espera aí, deixa eu ir em casa rapidinho Que eu quero testar uma coisa Só que a gente vai ter que ir um pouco mais longe Nossa, tá, mano Vai achando um lugar aí Vai achando um lugar bonito aí Vai achando um lugar Vai andar Vou procurar Vou me afastar da vida Eu vou buscar uma coisa aqui, mano Vou buscar uma coisinha Que nós vamos fazer um teste Então, galera Tá comprovado A noite eu não morro pra ninguém Que tem a espada da avarice Que tem a... Qualquer coisa da avarice É, não vai pra jogo É bom o negócio O bagulho é bom mesmo Nossa, mano Tem uns pac-men bugadinho aqui Faz ideia, mano Pequenininho Ó, vou pegar até um presente aqui por ser, mano Sério, mano? Ó, louco O pac-men tá bugado Você tá bem longe aí? Ainda não É, ó Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Tá, beleza Ó, vem aqui Vem, vem aqui Bate nesse porquinho Peraí, bora Tô aqui no porco Quero que você fique paradinho, hein Deixa eu botar de noite Aí, ó Tô com medo, mano Pou Tá, é fazer alguma coisa? Não mudou em nada Nada de dano? Peraí, eu tô com armadura Eu não tô com armadura, não Peraí, eu não tava, não E mais anima sendo Vem Vai Sem dano de explosão Tô com dano de nada, Luiz Pode jogar o máximo, mano Se quiser Ah, tem água embaixo Tô vivo Tô bem triste Você não voa, não? Eu só tenho que mudar Pra colocar Eu não tô com anel Com aquele famoso anel, mano Agora eu vou Agora eu vou Nossa, você não fez isso no mapa, mano Ah, mano Um buraquinho Suavão Um buraquinho Ah, mano Só um buraquinho Bem suavão Nada de muito interessante Luiz, mano Não se dá esses brinquedos pro Luiz, mano Não se dá Mano Você quer um? Eu te dou um de presente Você quer? Quero, mano Cadê? Me dá Vem aqui em cima Vem aqui em cima Vamos brincar Vem aqui comigo Cadê? Busca aqui Tô chegando Pega isso Pega isso Agora você vai fazer o seguinte Clica o teu ESC aí Hum Cliquei Clica em ESC Options Controles Controles Lá Agora tu procura Project E Ali nos controles Project Invento Pera aí É mais pra metade pra baixo Achei Tá vendo ali? Charge Uhum Muda pra alguma coisa ali Só muda esse Se encontrar alguma coisa aqui dele Pra colocar aqui Bota no não perde Eu coloco sempre dos do ladinho Pronto Ó Agora você vai pegar aquele item Que eu te dei na mão Vermelhinho Hum Você vai clicar no item Que eu No botão que eu te falei Tá, pronto Tá vendo que ele vai fazer um tirinho? Não fez não Se eu clicar várias vezes Ele vai carregando cada vez mais A barrinha ali embaixo Tá vendo que ela aumentou Quando tu clica no charge? Não Não deu em nada Eu acho Tá, como é que eu Clicou Ai Tu clicou no botão Naquele ali que eu falei Mudou e ficou? Não ficou vermelho? Não Ficou direitinho? Tipo, não ficou nada Não mudou em nada Será que não foi o botão? Mas tá Eu coloquei um botão Clicar no botão Que tu mudou Que ele vai começar a carregar Ah, tem que clicar e segurar? É Ah Tá, tá apertando Mas até agora não mudou nada não Não aumentou o negócio? Não Eu acho que tu fez errado, mano Mano, mas tá O que você falou O charge? Aham Tem certezinha Tenho certezinha Cadê? Eu vou voltar lá E vou conferir Aqui, ó Charge Mode Y Ah, e não tá vermelho ali o negócio? Não Vou colocar outra tecla Não é change mode É charge É então Não é o change mode É o de baixo É o charge Ah Assim mesmo Ah, mano Ô, Jotinha Mano Ah, mano Eu vou embora, velho Eu não mereço Ah, velho Quem chamou o Jotinha, mano? Agora foi, Luiz Ah, não Não me diz que agora foi É sério E agora? Camelo E agora? Cadê tu? Foi eu aqui Clica no chão com esse negócio agora Tá Caraca, mano Ai Mas isso aí tu pode carregar cada vez mais, tá vendo? Carrega ele mais um pouco Carrega ele até lá no final Nossa, mano Carrega até lá no final da barrinha Tá Agora clica num bloco aqui pra baixo Em direção pra baixo Olha lá Mas você não carregou tudo ainda Senão ele vai até lá na bedrock Sério? Ó Nossa Olha lá onde o meu foi Olha que bonito Mano, que bagulho é o pei Gostou? E ele tem mais uma funcionalidade, mano Qual? Vai lá no project aí de novo Do lado Fala o nome agora Fire project É o último Eu vou resetar, vou colocar ele de novo na mesma letra Porque senão eu acho a letra Tá Conta num diferente aí Agora pega e clica nele Daí o brinquedo da mão de criança errada Mano, só toma cuidado com isso, pelo amor de Deus Olha isso É legal, não é, mano? Enferrou o mapa, Luiz Eu gosto muito Eu tenho muito buraco desse espalhado pelo mapa, mano Você vai ver e você vai falar Isso daqui foi daquele negócio Né, mano? Nossa, olha isso, mano Que a gente fez É, mano Tá achando o quê? Toma, Luiz Tá aqui, ó Vou dropar Mas o quê? É pra ti Esse é presente Ah, esse é meu? Nossa, mano Esse é seu Eu dei esse pra você Eu não gosto de quem mexer comigo, mano Nossa, na moral, Luiz Vai ter melhor Caso você precisar Você precisa abrir um espaço, assim Um buraco, alguma coisa Você usa isso, entendeu? Eu tava pensando em fazer sabe o quê? Um aquário, mano Um aquário? Tô mangando, mano Um peixe? Vou colocar você lá dentro, mano Eu vou colocar eu lá dentro Com licença Mas, gente Eu vou finalizar esse vídeo, mano A gente comprovamos aqui, Luiz Que eu sou imortal, mano Com essa armadura aqui É menos É menos Eu sou imortal, mano Eu não morro nem pro avarítia, mano Roubado, roubado esse negócio Não é roubado, mano Isso aqui é pura É roubado, é roubado Eu vou pegar minha roupa do Batman Sabe o que é? É que eu vi lá no vídeo do Cásio Ah Eu e você e cá Isto Que somos os mais fortes daqui Que isso aqui Tem uma avarítia Tamo com a armadura OP Aham Será que eles também Ah, vai porque você tem isso aí Bota isso aí de dia X1 contra tu de dia Vamos X1 Não vai valer É, então Então é assim que as coisas acontecem Putz, Luiz, ferrou O quê? Eu tomei dano de queda E meu peitoral da avarítia caiu lá Eu troquei de peitoral Ele tá lá no chão Aonde? Lá Lá onde a gente tava Tu lembra onde a gente tava? Não Mano, eu acho que eu lembro Acho que eu tô chegando aqui Foi lá onde eu morri, mano Meu peitoral caiu, mano Eu não consigo Nossa, tô procurando Ah, eu vou pegar o meu anel Ah, mano, a busca Cadê, mano? Mano, não perdi, meu peitoral É no biominho Tipo mais Que é o verdezinho mais escuro, tá ligado? Eu sei, eu sei, eu sei Nossa, eu vou pegar o meu anel Peraí Putz, mano Ah, ferrou Mano, eu trabalho O anel tava junto O quê? O anel tava junto Não, eu tô sem o anel O anel tava nem no meu inventário Tô pegando aqui na minha casa Pera, tô indo Meu, não achei, véi Tô indo, mano Vou ter que achar esse bagulho Mano, eu não perdi meu item, mano Ai, Luiz Nossa, Jotinha Eu vou chorar, mano Nossa, mano Aí eu fiquei triste Mano Tô indo, Luiz Eu tô sobrevoando o mapa Eu também, mano Mas eu não tô achando nada Mano Qual a chance, mano? Deixe-se acontecer Nossa, eu tô muito Tite Nossa, cadê, mano? Você tá Tite? Ué Mano, dá TP aqui, Luiz Vem cá Eu não tô zoando O quê? Nossa, tá até lagando, mano Vem cá Vai, TP, Jotinha Mano Você não tá vendo um monte de peitoral aqui no chão, não? Não Aqui, mano Não tem nada Mano Ah, tem aqui onde é infinito Só tem um pra você? Só Mano, pra mim tá lotado Chega, tá lagando Tá 5 FPS aqui Pega isso aí É o meu É, então bugou no chão Pega, ó Sai de perto Desbugou Pega Aqui, ó Ele dropa Aí Nossa, ainda bugou, mano Ele no chão Ué As ideias Tava lotada Aqui tá lotada De peitoral De coisa pra mim Juro Nossa Aqui tem só umas terras Não, mas tá lotada De peitoral, eu juro Que loucura Mas, gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Vimos que o avarete não é páreo pra gente Somos imortais aqui na série Ai, meu Deus Se tiver uma guerrinha aí Eu ganho todo mundo Isso vem, Luiz Ah, isso é de noite, né, filho? De noite eu vou viver Se eu comer maçã do capiroto Eu fico vivo Tá no morro pro sol, não Mas você sabe que eu tomo Que tu toma só uma paulada aqui Do meu negócio E vai pós-jogo, né? É, isso aqui não precisa lembrar É, é Mas é isso, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo O canal do meu está na descrição Passa lá, se inscreve lá E, mano, assiste os vídeos dele também E é isso, Luiz Muito obrigado por ter colado aqui, mano Valeu por ser meu cobaia por um dia E valeu pelo presentinho também, Luiz Eu vou ficar muito feliz com esse presente aqui Fique, use ele bem Use com sabedoria Vou estudar a casa do Pedro Quando ele fazer Não tô zoando Tá bom E aí, galera Valeu, falou e eu Fui E aí Tchau, tchau